Vai, um, dois, três Tá filmando Tá, bom Nós adoramos conhecer Você desea muito bem Muito obrigada Joga bem ping pong Mas a Thaís é melhor A Thaís é muito melhor Eu sei, eu sei E você mais Elô, que tá sem falar nada Fica assim jogando Meu braço assim E Elô tá muito quietinha Ela é muito tímida, Elô Você é tímida? Não Não, imagina Você tá me jogando assim pra trás Então tá Um beijo Tchau Tchau Tchau